Quando a temperatura cai, aumenta a vontade de comer gordice, não é verdade? No friozinho fica difícil resistir ao chocolate, à pizza, aquela torta com café. Mas hoje você vai aprender como aquecer seu estômago com comidas gostosas e sem engordar. Então fica comigo até o final do vídeo. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Desce nos comentários, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a fazer 7 milhões de inscritos, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que gosta de comer durante o friozinho. Manda para os grupos de WhatsApp tudinho, que todo mundo gosta. Bom, bateu aquele friozinho, a temperatura caiu um pouquinho, é um tal de se meter debaixo das cobertas, assistir um filme com a xícara de chocolate quente na mão, é ou não é verdade? Se pelo menos fosse algum vídeo do Dianflix, aí tudo bem, mas não é. Então pessoal, é o seguinte, no inverno o nosso corpo gasta mais calorias, mais energia para manter a temperatura do corpo e manter a gente aquecido, já que a temperatura do ambiente está mais baixa. Apesar dessa estação do ano pedir aquelas comidas mais calóricas, como massa, chocolate quente, é hora de aproveitar o embalo do gasto de energia do próprio corpo, ou seja, é hora da gente pegar a gordura sobrando no bucho e fazer a dieta de inverno. E saibam que todas as gostosuras dessa estação podem ser feitas e consumidas com ingredientes que não vão atrapalhar a sua reeducação alimentar. No meu canal tem bolo com aquela calda de chocolate, bolo nutritivo, saudável, que é fácil de fazer. Vocês estão duvidando? Depois confere no link do vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar aqui, para você assistir, tá certo? E aqui vai uma dica valiosa, não deixe de se hidratar. Apesar da gente sentir menos sede na época de inverno, é essencial a gente continuar ingerindo a mesma quantidade de água, ali entre 2 a 3 litros. A hidratação, ela engana o estômago e acalma a boca nervosa. E aí espanta por um tempo a compulsão. Dessa forma você evita estar comendo porcaria. Além disso, a água ajuda a tirar o lixo produzido pelas células através da urina e o intestino funciona melhor. Você sabia que muitas vezes a sede pode ser confundida com fome ou fome emocional? Porque a região do cérebro que controla essas sensações fica uma pertinho da outra. Fome emocional é aquela fome que você não sabe direito o que comer. Uma outra opção para você garantir a hidratação é saborizar água com limão, hibisco, hortelã ou gengibre. Que além de potencializar a imunidade, são termogênicos. Porque aumentam o metabolismo do corpo e queimam as gordurinhas indesejadas. Mas atenção hipertensos, aqui vai um alerta da Central de Saúde do Dr. Dayan. A partir do momento que os alimentos termogênicos aumentam a temperatura do corpo, isso acelera os batimentos cardíacos. Então, cuidado e moderação. E os chás também podem fazer parte dessa estratégia para manter o corpo hidratado. Nessa época do ano é muito importante a gente também cuidar da nossa imunidade, com alimentos antioxidantes, como as frutas cítricas e frutas vermelhas, que são fontes de vitamina C. A partir do momento que o corpo está pedindo calor, substitua as saladas por legumes e verduras refogadas. Use e abuse dos vegetais verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre, que são antioxidantes potentes que ajudam a tirar o lixo produzido pelas células. Temperos como a cúrcuma ou a safrão da terra, alho e cebola também fazem parte dessa lista. O consumo frequente de cúrcuma atua nos processos inflamatórios. Sabe aquela dor nas articulações que no inverno tende a piorar? Esse tempero pode ajudar a combater essas dores. Além disso, ajuda a prevenir o entupimento das artérias. Ajuda também a evitar a coagulação do sangue dentro desses vasos. E a cúrcuma também inibe a lipogênese, que é a formação de células gordurosas no corpo. Então, na hora de fazer aquela sopa ou caldo de legumes, lance mão desse super tempero, que é uma boa pedida. O alho e a cebola também formam uma dupla poderosa, que dá sabor aos refogados, e são duas fontes de selênio, um mineral que possui um papel importante no metabolismo, porque ele contribui com o bom funcionamento da glândula tireoide. Além disso, o selênio protege o corpo contra metais pesados, o mercúrio, por exemplo, e ajuda na manutenção do sistema imunológico, e contribui com a redução de doenças crônicas, como diabetes e câncer. O alho e a cebola possuem vários compostos bioativos, como os polifenóis, que contêm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias capazes de combater o estresse oxidativo, que em desequilíbrio no organismo, pode causar doenças e acelerar o envelhecimento. São também expectorantes naturais para o tratamento de gripes e resfriados, e além disso, podem ajudar a tratar outros problemas respiratórios, como asma e bronquite. Quem aqui não conhece chá de alho para essas finalidades? Outros alimentos poderosos do inverno são a aveia, a banana e frutos do mar, por serem fontes de zinco. O zinco é um dos minerais mais importantes para o metabolismo. Dentre as suas funções, se destacam a manutenção da integridade das membranas celulares, regulação do apetite, maturação sexual, fertilidade e reprodução. O zinco ainda é um excelente agente de defesa antioxidante e contribui com o fortalecimento da imunidade. Aí você diz, ah, Dayane, o inverno chama a gente para um docinho, não é verdade? Então, como eu sempre digo, você não precisa se privar o tempo todo. É claro que dar uma escorregada de vez em quando é bom, alivia a tensão, a ansiedade, só não pode virar rotina, certo? Deu aquela vontade de comer chocolate? Coma. Dê preferência àquele que tem 70% de cacau. E aqui vai uma outra dica para driblar a formiguinha que tem dentro de você. Coma abóbora, batata doce ou beterraba assados. São alimentos naturalmente mais doces e as fibras ajudam a dar uma sensação de saciedade. Outro elemento que traz saciedade são as castanhas, amêndoas e nozes, que quando consumidas moderadamente, são verdadeiras aliadas à dieta. Elas aumentam a absorção de vitaminas A, D e E, fundamentais para regular os níveis de serotonina, substância essencial para o equilíbrio do humor e também da saciedade. Quer tomar um chocolate quente? Faça com leite de amêndoas. A amêndoa tem pouca caloria, pouco açúcar. É rica em riboflavina, que ajuda na formação de massa muscular. No meu canal tem vídeo sobre leites vegetais super fáceis de fazer, que substitui o leite de vaca, que é altamente inflamatório. O link está em algum lugar aqui da tela. Outras fontes de gorduras boas são abacate, o coco, o azeite de oliva. O abacate, por exemplo, apesar de gorduroso, ajuda no processo de emagrecimento. Ele aumenta a sensação de saciedade e assim adia a fome. Ele também ajuda a reduzir a inflamação nas células, o que pode resultar em menos gordura no corpo. Além disso, ele possui zinco, fósforo, cobre, cálcio e selênio. Tudo isso são ótimos para os ossos, diminuindo o risco de osteoporose. E o velho e bom azeite de oliva, além de deixar os pratos mais saborosos, possui gorduras monoinsaturadas, ômega 9, vitamina E, A e K, ferro, cálcio, magnésio, potássio e aminoácidos. Além de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que proporcionam vários benefícios à saúde. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature mostrou que o azeite extra virgem possui um composto anti-inflamatório natural que inibe a atividade de enzimas envolvidas na inflamação e na dor do mesmo modo que o ibuprofeno, medicamento anti-inflamatório frequentemente usado para aliviar dor de cabeça, dor de garganta e dores musculares. Por ter propriedade antioxidante, ele atua na prevenção de doenças cardíacas e também protege o cérebro, impedindo a obstrução das artérias dos órgãos. Bom pessoal, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a passarem o inverno de uma maneira mais saudável e muito mais gostosa. E eu queria que você escrevesse nos comentários o que é que você gosta de comer quando você está no frio. E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau gente!